Fala galera, tudo bem com vocês? Seja bem-vindo a você que está chegando agora. Nesse vídeo nós vamos falar algumas curiosidades de banana, sobre a bananeira, sobre a banana, ok? Vamos para a primeira. Brasil é o quinto maior produtor de banana do mundo, ok? Primeiro é a Índia, segundo a China, terceiro a Indonésia e o quarto Portugal e o quinto Brasil. As maiores cultivares de bananeiras é de origem asiática. A fruta mais consumida entre os brasileiros é o que? A banana. O estado de São Paulo é o maior produtor nacional de bananas, especialmente ali no Vale do Ribeira e no litoral paulista. Pronto pessoal, agora eu quero levar vocês até o meu terreno e ali mostrar para vocês algumas espécies de banana e falar sobre mais algumas curiosidades ali na prática e eu gostaria que vocês me acompanhassem, ok? Vamos lá pessoal, agora para o terreno, mostrar as bananeiras. Olha galera como está a banana, esse cacho não se desenvolveu no começo por conta da adubação. Olha a diferença desse, desse tronco para esse, a diferença é muito grande. Então esse aqui deu primeiro, não saiu bom, eu estou achando que esse aqui vai sair melhor. Uma curiosidade muito importante que eu descobri, o cacho de bananeira quando começa a dar, tem uma indicação muito precisa. 21, 22, 23, 24, 25, 26 na minha contagem. Exatamente isso que eu estava esperando. Então não sei se eu passei algum ali. Vamos dizer que tenha 25 folhas. Se tiver 26 também não tem problema, é uma base para a gente identificar. Pelos meus cálculos, eu vou mostrar para vocês. Esse vídeo vai ficar gravado, eu vou fazer um outro vídeo e vou editar para vocês verem a saída exata desse cacho aqui. Ó, tem 25 folhas, vamos colocar 25. De 23 a 25 ela começa a emitir os cachos do fruto. Ou seja, nessa folha aqui, que vai se abrir, já está o pendão dela ali para cima, ela vai se abrir. Dentro dela já vem um cacho de banana, ok? Vamos ver se é isso mesmo? Fica até o final desse vídeo e vou estar mostrando para vocês sobre esse assunto. Vamos ver se vai dar certo? Se a contagem é certa mesmo? Eu creio que sim. Eu fiz a conta naquele ali, vou mostrar para vocês agora o exemplo dele lá. Fique ligado nesse aqui, esse aqui é o último cacho. Na nossa contagem aqui que a gente fez aqui agora, ali já vai sair um cacho de banana. Galera, fica ligado nesse canal. Vai ter várias novidades sobre bananeira que eu adoro, gosto muito de banana. É, quem não gosta né? Banana da prata, tem banana da terra ali ó, plantada ali. Vou estar falando sobre ela também nesse canal. Que tem vídeo dela plantado aí. Vai ter mais vídeos sobre ela, ok? Fica ligado, se inscreve aí, curte, comenta, compartilha. Ó, vamos dar um exemplo dessa aqui ó. Essa aqui, é como eu falei, ela não se desenvolveu, porém está dando uma banana normal, boa. A espessura dela não está ruim não. Só não cresceu muito o cacho, né? Por motivo da adubação no começo, e aqui sofre muito falta de água. E depois de um tempo, como eu falei, eu fiz adubação um pouco de ureia aqui do lado e tal, somente. E veio o inverno né, ela se aproveitou das águas do inverno aqui. Aqui é uma região alta, né? O sol aqui castiga mesmo se não tiver água, pronto. Então, essa aqui veio mais grossa, eu creio que o cacho vai vir maior. Então, aqui ó, eu fiz a contagem desse. Vamos lá. Não vou fazer um vídeo completo, mas eu vou estar falando parte sobre bananeira, curiosidade da bananeira. Vai ter várias partes, então fica ligado aí no canal. Aqui ó, vamos lá. Vamos lá, porque aqui está saindo outros filhotes aqui dentro, galera. Mais filhotes. Essa aqui, quando eu arrancar o cacho que eu creio que vai ser hoje, vocês não vão ver esse cacho maduro que eu vou arrancar hoje pra levar. Eu não tenho muito tempo de ficar aqui no terreno, aqui ó. Uma. Duas. Três. Aqui atrás, três. Vamos lá. Acompanha comigo o restante. Três, né? Aqui ó, cortado aqui ó. Quatro. Quatro. Aí vai. Subindo aqui, tem outra cortada aqui. Cinco. Vamos lá. Seis. O escote, tá vendo? Sete. Essa aqui saiu, não sei. Deixa eu ver. Sete. Vamos lá. Sete, né? Oito. Nove. Dez. Onze. Doze. Treze. Quatorze. Quinze. Acompanha comigo. Se não passar algum ano, não tem problema não. Quinze. Dezesseis. Aqui atrás tem outra. Dezessete. Aí vai. Dezoito. O que acontece? Dezenove. Vinte. Vinte e um. Vinte e dois. Vinte e três. Vinte e quatro. Vinte e cinco. Vinte e seis. Ou seja, se eu passei algum aqui, eu não lembro. Depois de seca, a gente fica meio complicado. Mas você vê que deu a mesma quantidade da outra, pessoal. Galera, isso aqui é muito sério, ó. Você vê que tá batendo. Duas bananeiras já. Então, por isso que eu tô achando que ela já vai emitir o cacho dela ali. De produção. Ok? Ó. Vinte e seis. E vou contar vinte e cinco. Saiu o cacho, tá vendo? E sai o cacho bem no último pá de folha. No último, na última folha, ó. Aqui já é o cacho. Então, vou ficar ligado aí pra ver mais uma vez se é isso mesmo. De vinte e seis, vinte e quinto, a gente já tem um resultado aí pra se aproximar ao cacho. Aqui é banana prata. Aqui é mais banana prata. Tem uma observação aqui que tem uma banana pão. Daí aqui de um colega. Banana pão. Se não me engano, não sei se eu botei aqui junto. Eu creio que essa aqui. Ou é essa ou é essa? Não lembro. Infelizmente, não lembro. Mas tá plantada aqui junto. Né? Eu creio que é essa aqui. Enfim, só vou saber como produzir agora. Quem conhece a banana pão aí, pode deixar nos comentários. Que a gente vai conversar mais sobre ela. E aqui, pessoal, a banana da terra. Tá falando mais sobre ela depois. Aqui foi o cavalo aqui do vizinho que deu uma experimentada na folha. E aí, mesmo sem água, tá ficando... Essa aqui tá mais bonita. Mesmo sem água, tá bonita. Tá bonita. Vamos observar aí. Fique ligado no canal, pessoal. Novidade aí. Olha eu de novo. Aqui já tô em outro dia já. Quero mostrar pra vocês uma coisa aqui. Exatamente o momento que o cacho começa a nascer, a sair. A eclodir. Junto com a folha. Depois da última folha, ok? Quero mostrar pra vocês essa maravilha. Olha só. E fica até o final que eu vou mostrar o outro pra você ver como é que tá indo. Olha só. Se dá pra vocês pegarem aqui melhor. Aqui já é o cacho que já vai sair, tá vendo? A parte do coração, exatamente aonde ele nasce, junto com a folha. A última folha, tá vendo? Aqui tá a marca aqui. Ó. A última folha nasce, que é uma folha que não é grande. Olha só. Tá vendo? As outras são compridas. Essa daqui nasce, curtinha. E exatamente aqui vem o último. Né? Aqui já vai sair o coração da banana. Tá falando um nome melhor aí. Olha só. E se a gente for montar aqui. Essa aqui, ó. Espera aí. A gente volta aqui, calma. Essa daqui, ó. É onde eu tô mostrando pra vocês aqui no vídeo. Né? Essa grande aqui, a mais grossa que tem é essa. E fiz a contagem pra vocês anteriormente. Essa aqui, essa aqui não. A que tava aqui, eu já colhi. Não deu pra mostrar. Não mostrei. Tava chovendo bastante nesse dia. Acho que tem uns dois ou três dias, mais ou menos. Quero mostrar também outra curiosidade aqui, pessoal. Vou falar já já disso aqui, pra não atrapalhar o vídeo. Mas fica até o final que eu vou te falar aqui. Uma dica muito importante, ó. Essa daqui. Que eu achei que ia sair a última folha. Saiu mais uma ali, ó. Deixa eu ver se eu consigo mostrar pra vocês. Aqui, ó. Tem mais um. Mais uma folha saindo ali. E eu acredito que essa seja a última folha. Que ali já vem o cacho como aquela que eu mostrei pra vocês ali, ó. Tá vendo lá? Aí, vamos observar, ok? Vou tá mostrando pra vocês aqui certinho. Pra gente acompanhar. Acompanhar o desenvolvimento desse cacho de banana. Aqui, certamente. Eu creio que seja a última. Se a contagem não saiu errado aqui embaixo das folhas, está próximo. E já essa daqui... É uma torceira. Aqui é uma torceira que tem vários filhos. Aqui é aquela que eu te mostrei, né? Vamos lá. Aqui... Se a gente for olhar a contagem, vamos contar dessa, né? Rapidamente, só pra gente ter um raciocínio aqui. Uma, duas, três... Três, quatro, cinco, seis... Aqui sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze que tá cortada. Aqui fica mais difícil porque já tá cortada. Treze, né? Aí vai catorze... Quinze, dezesseis, dezessete, dezoito, dezenove, vinte... Vinte e um... Agora era vinte e dois... Vinte e três... Aí vai vinte e quatro... Só pra gente ter um raciocínio. Não vou aproximar certamente, mas é basicamente isso aqui. Vinte e cinco, se não me engano, vinte e seis, né? Vinte e sete, aí. É basicamente isso aí. Você vê que já tá saindo ali, ó. Lindo cacho de banana. Maravilha, ó. Você que tem seu cacho de banana no seu sítio aí. Na sua fazenda, não sei, na sua horta, na sua casa. Aqui é pequeno, a área aqui é pequenininha, mas tá produzindo. Faça esse teste. Comece... Olha essas contagens dessa folha pra você ter a certeza aí. Pode passar, pode ser que veja menos ou a mais. Você tem uma base aí. Olha, galera, que pôr do sol maravilhoso que tá. Pôr do sol aqui agora. São quase... Exatamente cinco horas atrás, se eu não me engano. Olha pra ali que maravilha. Maravilha. Então, vamos lá. Quero mostrar aqui, rapidamente, aqui o Anta Curiosidade. Pra vocês ficarem ligados aí. Então, sobre isso aqui, ó. Quero falar sobre isso aqui, ó. Aqui já vem outro filhote, tá vendo? Essa cortada aqui eu poderia sair até mais alta, né? Mas não tem problema. Aqui foi a bananeira que eu tirei o cacho. Aquele cacho bonito que tava aqui e tal. Eu tirei e levei pra casa. A gente corta assim, ó. É indicado cortar assim, com essa baciazinha aqui no meio, pra evitar a broca, né? O besouro, ele... O besouro, eu vou tá falando melhor sobre isso, mas aqui. O besouro, ele posa aqui e larga seu ovo, sua larvazinha, que vai se transformar na larva, né? A broca, que ela entra, vai lá pra raiz, vai e desce tudo aí, come tudo, fica entranhado aí dentro, né? Se entranha aqui e aí... E passa pra outras plantas, né? A planta saudável, essa aqui não existe mais, mas... A energia dela tá aí. Contudo, vai ser brotado outra planta aqui, ó. Já tá vendo aqui? Aqui já é outro filho, né? Dessa aqui, o filho dessa. Essa, a gente elimina quando produz, a gente tira o cacho, elimina a bananeira e já vem outro, né? Poderia ser maior isso aqui, poderia tá maiorzinho e aí a gente fazia o corte. Tanto que ela ia se aproveitar pra se alimentar, né? Que contém muito líquido aqui, então aproveita pra hidratar a terra. Então, eu queria mostrar isso pra vocês também. Aqui estou eu no outro dia já, galera. Vou mostrar agora aqui o coração da banana, né? Ele tá, como eu falei pra vocês, vou mostrar, tipo, daquele dia que eu mostrei pra vocês, dois dias depois. Certo? Como é que ele tá saindo. E pra finalizar, não vou ficar mais mostrando nesse vídeo mais o desenvolvimento dela, porque eu vou ter que parar pra editar o vídeo e jogar no YouTube, ok? Espero que vocês gostem. Mas se você estiver gostando desse conteúdo, de sobre as bananas, curiosidades, vocês podem deixar nos comentários e eu vou estar falando mais sobre isso aí. Vou mostrar aqui agora pra vocês, ok? Já dois dias depois que eu vim mostrar, aqui está, ó. Já saiu, já saiu mais ele, hein? Tá vendo como tá, galera? Aqui é o coração da banana. Ou seja, como eu falei, a última folha é pequena. Deixa eu ver se eu vou aproximar aqui. A última folha é menor e aqui ele, ó. Ó. Sai daqui. Aqui está as flores, né? As flores da bananeira. A qual irá se transformar no fruto. E ele vai subir. Galera, tem outras curiosidades aqui, ó. Um exemplo, aqui está a folha, né? Pseu da folha, pseu do caule. Pseu do tronco, na verdade, é isso aqui, ó. Ó o tronco. Ele, na verdade, não é tronco, né? Porque a bananeira não é considerada árvore. Por conta do tronco, né? Que ali não é tronco em si. É as folhas. Se chama pseu das folhas. Pseu do tronco. Ali, na verdade, é a folha, é as folhas acopladas, né? Aonde ela vai se acumulando ali e se transformando. Como se fala, o tronco, mas não é tronco. Pseu do tronco. Então, enfim. Esse cacho aqui, ele já é metido lá do chão. Ele vem por dentro do pseu do caule e do pseu do tronco aqui. Vou estar falando melhor sobre isso, pessoal. Ele vem aqui por dentro, ó. Já de baixo. Por dentro mesmo, como se fosse um... Um palmito, né? Vem por dentro. Até chegar a esse ponto aqui, né? Que vocês estão vendo. Aí vem já emitindo o cacho desde aqui. Aí, como é que ele vê? Ele vai subir. Ele vai arriar por conta do peso. E aí, por isso que forma o cacho. Então, é isso. Espero que goste. Curta, compartilha, comenta e se inscreva. Você que não é inscrito. Valeu, forte abraço. Fica com Deus.